Chegou a primeira série que vai fazer seus investimentos decolarem. Sinta na pele o lucro do setor imobiliário. E viva uma das maiores experiências da sua vida. Nos lugares mais incríveis do país, tem um jeito que você nunca viu. Faça parte dessa jornada da alta rentabilidade. Sejam bem-vindos ao Investidor. Investimentos imobiliários podem render até 20% ao ano. Para isso acontecer, você deve investir em projetos bem planejados, com uma equipe experiente e de sucesso. Ed Garueda é o protagonista dessa incrível série que apresenta oportunidades únicas para você investir com segurança no setor imobiliário. Então aproveite para ganhar muito dinheiro com essa oportunidade que vamos apresentar. O mercado muda de tempos em tempos e temos que estar atentos para as novas demandas que estão por vir. E muitas pessoas estão procurando residências em cidades próximas a grandes capitais para ter um estilo de vida de qualidade morando perto do trabalho. E por isso, estamos em Jundiaí. Jundiaí está na nona posição no ranking de qualidade de vida no Brasil e lidera o ranking de saneamento básico em todo o país. Por estar a apenas 49 minutos de São Paulo capital, as pessoas estão escolhendo Jundiaí para morar, pois ela oferece um clima diferenciado e muita qualidade de vida. Por muito tempo, Jundiaí vem trazendo felicidade e sabor para as pessoas, pois ela é responsável por 30% da produção de uva do estado de São Paulo, tendo como uma de suas atrações a famosa Festa da Uva, um evento que oferece a degustação de vinhos, pizza de uvas e muito mais. Jundiaí vem passando por uma transformação que a tornou num polo de atração de empresas de alta tecnologia e logística. Ela foi considerada a terceira melhor cidade média das Américas para a atração de capital internacional. Essa mudança foi captada pela revista de um grupo britânico chamada Financial Times, uma espécie de guia para empresas que procuram bons lugares para investir em qualquer lugar do planeta. O entretenimento também faz parte de Jundiaí, pois ela está ao lado do famoso parque de diversões Hopi Hari e também do parque aquático Wet n Wild, onde oferece diversão para toda a família. E todos esses fatores chamaram nossa atenção e por isso decidimos investir em Jundiaí. Edgar Ueda já intermediou mais de 4 bilhões em negócios imobiliários e ele está em Jundiaí para validar essa incrível oportunidade de investimento. Estamos aqui em Jundiaí visitando mais uma área onde nós vamos conceber o mega de um projeto, um projeto que vai entrar aqui na história de Jundiaí. Nós estamos aqui no bairro de Caxambu, aqui com o nosso parceiro Cláudio, onde nós estamos vendo. Olha aqui que vista esse lago, essa paisagem. Fala um pouquinho a história dessa área aqui, está dentro da sua família há quanto tempo? Ah, desde 75 mais ou menos. Você já era? Tinha dois anos já. Essa área era dos meus avós e no falecimento eles passaram para a minha mãe e minha mãe distribuiu para os filhos, nós somos 26, né? E a realização agora de fazer isso aqui, criar mais humanização. Quando a gente traz outras famílias, a gente está humanizando uma área e colocando mais vida, né? E faz com que com essa pandemia, né, João? A gente sabe, até a gente está falando com a Ana, uma das nossas parceiras que indicou a área, esse movimento da pandemia fez com que trouxesse um novo movimento das pessoas da capital vindo para o interior, né? O empreendimento oferece 180 lotes de 500 metros quadrados, em um local paradisíaco, repleto de natureza e vida. E se você está com vontade de vir para esse lugar, imagine os compradores do empreendimento que estamos loteando. Um fato interessante da qualidade de vida da região do nosso empreendimento são as celebridades que frequentam o local. O ídolo do futebol mundial, Pelé, morou um bom tempo ao lado do nosso empreendimento, validando o estilo de vida que Jundiaí oferece. Por esses motivos, queremos você do nosso lado, para investir com segurança e rentabilidade. Nós vamos conceber aqui algo surreal, que vai trazer um pouco esse conceito do vinho, da vinoterapia. Imagina só você morar nesse paraíso. Então, a gente não tem dúvida que aqui vai ser um empreendimento, que vai ser um divisor de águas da região. Jundiaí tem 20 adegas produtoras de vinhos. E Edgar vai até a adega Maziero para conhecer e degustar um vinho bem especial. Olha onde eu estou aqui com esse vinho que talvez você deve estar perguntando, mas o que esse vinho tem de tão especial? Olha aqui, vem aqui. Esse aqui é o Papa Bento XVI. Quando ele veio para o Brasil, ele tomou esse vinho. E a nossa região aqui de Jundiaí, no bairro Caxambu, a 7 minutos da nossa área, onde nós vamos empreender um mega empreendimento, está aqui essa famosa vinícola, adega aqui, que produz esse vinho maravilhoso. E daqui a pouco nós vamos degustar esse vinho, o vinho do Papa Bento XVI. Então, olha, mais um motivo para você adquirir o nosso empreendimento, se tornar um dos nossos investidores. Beijo no coração e bora lá apreciar esse vinho. Jundiaí oferece uma gastronomia excelente, com receitas exclusivas e deliciosas. E Edgar aproveita para saborear os pratos do restaurante Beraldo de Cali. Para quem adora compras, não podemos esquecer do Outlet Premium, que também fica ao lado de Jundiaí e traz um mix de lojas incríveis para todos os gostos. E Edgar aproveita para dar uma volta nesse incrível local. E vai deixar o nosso trabalho aqui. O que você está esperando? São apenas 180 lotes para comercialização em Jundiaí. E a grande chance de você fazer dinheiro nesse projeto é agora. Então não perca tempo e entre em contato com a Nexmob e faça parte dos investidores dos nossos empreendimentos. Pois nós temos a total certeza que você está fazendo um dos melhores negócios da sua vida. Venha para Jundiaí. Venha para a Nexmob. Eu tenho um recado especial para você. Se você já investe no mercado imobiliário, fica até o fim. Mas se você não investe, fica também, que vai mudar a sua percepção e a sua realidade, principalmente no que se trata mercado imobiliário e como você pode ganhar muito dinheiro com segurança e com muita rentabilidade nesse setor. Afinal, foram 4 bilhões e 200 milhões em volume geral de vendas em VGV. Mais de 56 empreendimentos lançados em 14 estados e mais de 40 cidades. Mais de 17 mil unidades vendidas. Mas isso não é apenas o meu histórico. Não resume em apenas números. São 24 anos de empreendedorismo. Comecei a empreender aos 17 anos. Só no mercado imobiliário eu estou há mais de 10 anos. E acumulo algumas experiências, como uma experiência internacional morando 9 anos e meio no Japão. Eu sou autor best-seller de 3 livros e também sou um dos palestrantes mais contratados no Brasil quando o assunto é mercado imobiliário, sucesso e resultado. Mas o que eu quero falar para você é fazer um convite especial para que você se torne o nosso sócio parceiro, um investidor da Neximob. Investindo comigo, Edgar Ueda. Agora se você não busca apenas investir, ser um investidor passivo, se você quer ser mais ativo e participar, nós criamos aqui um hub, um clube exclusivo de investidores, onde você vai participar de imersões exclusivas apenas de investidores. E olha aqui, nós não estamos vendendo nenhum grupo de Mastermind, nenhum curso aqui. Não é esse o objetivo. O seu investimento vai ter retorno garantido, com segurança, com liquidez e rentabilidade. Mas olha aqui, não é para todo mundo. É para quem quer fazer a diferença nesse mercado imobiliário e multiplicar milhões. Basta você clicar no link abaixo que nós entraremos em contato com você. E a partir desse momento, eu tenho total certeza que juntos vamos fazer história e faturar milhões no mercado imobiliário. Te vejo aqui, comigo, lado a lado. Beijo no seu coração. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.